Quem é vocês? Olá, boa tarde. Eu sou a prosperidade. Esse é a alegria. E esse é o amor. Nós viemos aqui trazer três opções pra você. Mas você só pode escolher. Uma delas. Qual você prefere? Prosperidade, alegria e amor? Hum, que interessante. Peraí, vou falar com o meu marido. Eu só tô de conta, eu não vou parar de jeito. Deixa eu falar. Tem três homens aqui na frente e eles me disseram que são o amor, a prosperidade e a alegria. E que a gente só pode escolher um. Eu achei muito interessante. O que você acha de a gente escolher a alegria? Porque essa casa tá precisando, né? É, faz tempo que a gente não sabe o que é isso. Hum? Vamos escolher a alegria? Três homens? Amor? Alegria? E prosperidade? A gente só pode escolher uma? Não. Acho que a alegria não, então. Não, a gente tá precisando de dinheiro. Olha o tanto de conta aqui, ó. Faz tempo que a gente não faz uma viagem. Faz tempo que a gente não sai comprar uma roupa. A gente não dá nada pra nossa filha. Eu acho que a gente tá precisando de prosperidade, não de alegria. Eu acho que se a gente pegar prosperidade, então, assim, consequentemente, a alegria vai vir. Você não concorda comigo? Vai lá e fala pra eles que eu prefiro a prosperidade, então. Ai, mãe, por que vocês não escolhem o amor? Vocês deviam pegar o amor. Quem sabe assim vocês param de brigar tanto. Eu acho que ela tem razão. Fico tão triste quando eu vejo vocês brigando. Dinheiro não vai trazer felicidade nenhuma. Mas sim, amor. Ele que vai trazer alegria. Ela tá coberta de razão. Verdade. Onde, filho? Vem cá, vem. Eu vou lá escolher o amor. Isso, amor. Vai lá. Escolha isso. Obrigado, minha filha. O pai te ama, tá? Obrigado por abrir os olhos do pai. Desculpa, tá? Por fazer você ver essas coisas. Olha, a gente decidiu escolher o amor. Olha, você só tinha uma. Se você escolhesse eu ou a alegria, você poderia ficar somente com um de nós. Mas, como você fez uma excelente escolha, escolheu o amor, você vai poder ficar com nós três. Porque, aonde o amor vai, nós vamos juntos. É ele que nos guia. Olha, aonde o amor vai, nós vamos juntos. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para o trabalho. Mas eu já estou no meu trabalho. Ai, meu Deus, que sonho foi esse? Meu Deus, eu estava sonhando, que coisa estranha. Hoje é domingo, e eu estou que nem louco trabalhando aqui. Estou ficando doido já, sonhando coisa esquisita. Meu Deus, amor. Luana, Luana, onde você está indo, Luana? Ah, Paula, eu estou indo lá na casa da mãe. Porque, como sempre, você só fica trabalhando em pleno domingo. Não dá atenção para mim, não dá atenção para a sua filha. Então, eu não vou ficar aqui, né? Vou sair e fazer o quê? Luana, peraí, calma, calma. Vem cá. Desculpa, tá? Por não dar atenção para a nossa casa, para a nossa família. Por dar atenção só para o nosso trabalho. Eu estou muito focado mesmo em ganhar dinheiro só. Me desculpa, tá? É, vamos fazer diferente hoje. Não sai, não. Vai lá no quarto, você arruma. Arruma também a risa. E vamos com o parque, vamos se divertir, tá bom? Vamos tirar o fio hoje para se divertir. Ah, que legal, você viu? A gente vai sair. A gente está precisando de mais amor nessa casa. É verdade, concordo. Tá? Então, vai lá. Tá bom? Vai lá, meu bebê. O erro de muita gente é deixar o amor em último caso. Deixe seus olhos brilharem por aquilo que o dinheiro nunca irá comprar. O amor verdadeiro. Não apoie o seu lar em riquezas materiais. Apoie nos alicerces do amor. 1 Coríntios 3, versículo 7. O amor tudo suporta. Versículo 13. Existem três coisas fortes. A fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior de todos.